Olá família, tudo bem com vocês? É o seguinte, hoje eu vou trazer para o canal aqui mais um tutorial de frase, hoje vai ser uma frase aplicando ela no worship, mas ela cabe em vários estilos diferentes, então bora para cima, mas antes de mais nada eu peço a você já que se inscreva no canal, deixe seu like, comente bastante, compartilhe, não se esqueça de ativar o sininho de notificações porque você ativando, você vai receber os conteúdos aí de primeira mão, então bora para o nosso vídeo de hoje. Então família, é o seguinte, hoje aqui eu vou passar para vocês uma frase bem simples, mas porém com a frase matadora, que é uma frase muito top, eu pensei ela na FUSA, usando a figura da FUSA, então o que vai acontecer aqui, é aquele mesmo lance galera, é só uma ideia para vocês a partir dessa base já ter a criatividade e usar outras formas de aplicar isso aqui. Então cara, ela é uma entrada bem sua aqui galera, você vai antecipar aqui com o bumbo, né? Você vai fazer o bumbo antes, então no caso o pivô, você vai fazer pivô, direita e esquerda, direita e esquerda. Então ela é isso aqui, a primeira parte, né? E a outra parte você vai fazer a mesma coisa, você vai fazer dois bumbos, pivô no caso, e vai fechar no tom 2, direita e esquerda e surdo, direita e esquerda, prato. Você vai fazer o mesmo desenho daqui, porém saindo para o prato. Então eu ficaria isso aqui, ó. Duas vezes aqui e aqui para fechar. Vamos galera, o tempo que ela vai sair aqui, ela vai sair depois do medo 2, então você vai fazer, ó. Galera, aí isso foi só uma base. Essa aula de hoje vai ser mais curta, porque é algo simples, então eu vou deixar aí para vocês, um desafio para vocês fazerem de outra forma, né? Tem várias formas que vocês podem fazer isso aqui, ó. Por exemplo. Tem várias possibilidades que você tem para poder aplicar essa frase. Ela é bem simples, porém ela abre um leque de variações que você pode usar aí, beleza? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Então, bora para cima, bora estudar e até a próxima. Família, tamo junto e é tudo nós! Tchau! Tchau!